Oi gente linda, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu, juntamente com a minha colega Emily, que somos estudantes do Instituto Ibuti, do segundo ano do curso normal de ensino médio, vamos ensinar vocês a fazer uma maquiagem e uma tiara de coelho, para deixar a sua Páscoa ainda mais linda. Todos prontos? Então vamos lá que vamos te ensinar! Primeiro você pega uma sombra, pó ou blush, o que tiver em casa, da cor rosa. Passe em suas duas bochechas para fazer as bochechas rosadas do coelho. Logo em seguida você pega um lápis preto. Pode ser de maquiagem, lápis de cor ou algum lápis preto que você consiga fazer o bigode do coelho sobre as bochechas rosas. 3. Pegue um batom vermelho, rosa ou da cor que tiver em casa e faça o nariz do coelho. A quarta parte é opcional. Você pode pegar o rímel e passar em seus cílios, escolher uma sombra com bastante brilho para passar no olho. E por fim, você pode passar um batom ou gloss da sua preferência, para sua maquiagem ficar mais linda ainda. E pronto! Sua maquiagem está finalizada e pronta para arrasar no dia de Páscoa. E aí, preparada para fazer a sua também? Olá pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa tiara com orelhas de coelho. Você vai começar desenhando com um lápis e uma borracha, quatro moldes da parte exterior da orelha do coelho. Eu utilizei então duas folhas de desenho para isso. Você irá recortá-las e reservá-las. Um, o oito do lugar Vou soltando rapidinho Balançando meu rabinho Com as orelhas baixadinhas Pra esconder o seu cestinho Bate, bate em uns pezinhos Pra chamar o coelho Em seguida você irá precisar de uma folha colorida Para desenhar dois moldes da parte interior da orelha Você irá recortá-los E colá-los bem no centro de dois moldes Da parte exterior da orelha Eu usei a cola em bastão Mas você pode escolher a cola branca Ou o que preferir Depois você irá precisar de três palitos de picolé Sendo um deles partido ao meio Para colar atrás de dois moldes da orelha Para que a orelha não se incline na tiara Eu utilizei a cola quente para isso Mas acredito que com a cola branca também funcione Com as orelhas prontas Você só irá precisar colá-las na tiara E sua tiara estará finalizada Vem comigo Põe a mão na cintura E pula junto comigo Vamos lá, criançada Pula, pula, rapidinho